O suco tá 5h25 Pegadinha Minha mãe quer 4 Já tem 2 sabores Abacaxi Caju Peguei os fatos da minha mãe Cheio aditivo, sem adição de açúcar O suco, vale mais? Pode ser, vocês sabem Não é 2 litros, né? Só para dar 15, não é 1 litro e... Vou levar só esse daqui Que é menor É isso Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Reder da Ribeiro, tá começando mais um vídeo do canal Sejam todos bem-vindos a este canal Se não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like Gente, eu já tô aqui Na site fazendo compra Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vem com isso Caldo nobre tá 4,99 Solito tá cheio de 35 Ontem eu coloquei uma lata ontem Leva só um mesmo Com o arroz 27,90 Esse aqui, ó Urbano tá 28 Pega o preço da mão do arroz Peraí, tá a mesma coisa 26,90 no tripar Saboroso 28,99 Solito tá 29 40 Solito tá caro 29,40 Biju 29,50 Açúcar alta alegre Tira 13,69 União Termo em preço Nossa Acho que eu vou comprar uma bolachinha dessa daqui Desfitch Tem de limão 3,15 Vamos ver Vai Pega de legumes Bom, 4 Tá bom Eu não sei se lá tem massa de tomate Qual que é que vai passar aí depois? O chinos vai pegar ali em pó Então pode pegar em qualquer lugar Olha, o rapaz entrou ali Deixa eu ver o que está feito Vamos embora É Ó Ó É Ó Mas Que nước Não K Lá tem, em casa Lá tem? Tem Acho que é pouco Dá, né? Dá, porque eu já é 21 Ó, o Jussara tá R$ 5,66 R$ 5,66 R$ 5,66 Tomate Tomate? Vou pegar tomate lá, né? Ah, vou pegar batata sem pouquinho aqui Ah, ele também tem em casa, hein? Não, ainda não Pega mais duas Aí espera que quando tiver uma promoção A gente compra lá no Semar Porque aquela que tem lá em casa Ainda é da promoção do Semar Daquele tempo Mistura hoje, tá mais cara, gente Pouco mais cara A gente falou que não ia comprar muita coisa Mas terminamos de fazer a compra E olha isso Meu Deus, ah, isso aqui é bom Mas essa castanha Eu não gosto muito assim não Isso aqui é bom E olha isso aqui é bom E olha isso aqui é bom E olha isso aqui é bom Gente, acabamos de chegar Das compras Eu vou Eu tô morrendo de fome Agora são 11 e pouco Eu não tomei café, eu vou tomar café Depois eu mostro tudo pra vocês Tá bom? Com calminha Certo, gente? Tá ali Aqui Aqui Tem coisa aqui no chão E coisa ali Eu vou procurar coisa pra comer Depois a gente se fala, tá bom? Senhor meu Deus, meu Pai Abençoa, Senhor Essa compra, Senhor Não deixa faltar a vez da nossa família Nem do nosso familiar, Senhor É o que eu te peço, Papai Que o Senhor nos abençoe Nos dá condições, Papai, saúde Pra ganhar o nosso pão de cada dia Papai, honestamente Debaixo das Suas graças Da Sua bênção No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo De Deus, amém, Jesus Gente Eu vou mostrar aqui Eita Já apagaram o vídeo Eu vou mostrando pra vocês aqui as coisas Tá bom? Enquanto meu marido vai preparando ali o pão Pra tomar café Aqui a gente pegou um molho de tomate Dois leite Dois leite em pó E também Um sazon Um quilo de açúcar Aqui ainda tem Um macarrão Dona Benta Duas bolachas Dessa daqui, ó Nesfit Que agora Eu tô mudando o jeito de comer Eu tô comendo melhor, né? Vou tentar Eu vou conseguir Um achocolatado Da Nescau Aí Alguns salgadinhos, ó Dois desse torcida Um tito Um desse de baixo Batata Aí aqui Bolacha de leite Bolacha de Banana E aqui Essa aqui é integral Pra eu comer agora Assim Essa aqui vai ser pro meu marido Essa bolacha aqui é maravilhosa Mas eu não vou comer ela não Por enquanto Vou dar um tempo É Aí tem Essas Dois Esses dois pacotes de bolacha aqui Ó Rosquinha da Panko De nata E de coco Meu marido leva Para o trabalho Pra tomar café da tarde lá Pegamos um feijão Um óleo Um Peguei esse aqui também, ó Zero de tudo Um iogurte Aí pegamos o arroz saboroso Que nem no mês passado Esse suco aqui A gente comprou pra provar A gente nunca Trouxe ele antes A gente queria o que a gente comprou No mês passado Mas não tinha E pegamos cinco sucos Desse aqui Maguari Esse aqui são dois litros É, são dois litros Aí Eu vou guardar essas coisas aqui Pra mostrar Os demais Acabei de tomar café, gente Agora Deixa eu mostrar aqui as misturas É Aqui é linguiça Linguiça aurora A gente pegou um quilo Tem um filézinho Sasami Que eu sempre compro Todo mês Tô comprando Aqui é Brócolis Que não é mistura Mas é congelado Então eu coloquei aqui Aqui é Eu acho que é Costela de Boi É costela de boi Costela de Porco Aqui é bife É Cochão mole Eu acho Cochão mole Um quilo Deu quanto? Trinta e oito E aqui é Linguiça Calabresa E aqui é batata Batata palito Pra Fana e fria As misturas foram essas Esse mês Gente, compramos também Um Um fígado Pra parar com essa anemia Pra cortar Porque tá difícil, viu? Gente, pegamos também O ovo, tá? Esqueci de mostrar Mas pegamos um ovo Esse aqui é de vinte, é? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco vezes quatro, vinte É de vinte Vamos lá, gente Aqui tem coisas de Eita Obra Peguei sabão em pó Esse brilhante aqui Grande E um Tic-San Eu misturo os dois Um shampoo Da Monange Desodorante Pro meu marido Pra ele foram dois, né? Aí eu mudei esse mês Eu peguei esse Rexona aqui Eu queria pegar o clinical Um de caixinha Sabe que é muito bom Porém, não tinha Só tinha sem cheiro Eu gosto com cheiro Então, meu desodorante Esse mês Eu peguei esse Quatro Sabonetes Dois creme dental O... Peguei esse aqui de novo Que eu gostei É... Amaciante Pegou essa marca aqui, ó Limpol Detergente Pegamos dois E... Eu coloquei tudo misturado As coisas aqui Porque... Pra poder... Passar Porque não tinha como Colocar só O de limpeza Que ia ficar só... Pequeninho não Ia ficar sobrando na mesa Gente Vai que loucura É... O leite A gente pegou esse mês Desse aqui, ó Primeiro a gente pegou De caixinha Só que acabou Quando eu vi na frente Tava mais em conta Esse aqui de garrafinha Tava R$ 5,56 Outros meses A gente pegou o leite Mais barato Esse mês não tava Tão barato, não A gente pegou Esse fardinho de seis Com seis Mais esses dois Fez oito Papel higiênico A gente pegou Esse mês Esse aqui, ó Com doze Agora vamos pra Essa parte aqui Que é Verdura Essas coisas Pegamos essa caixinha aqui De... Essa bandejinha de milho Peguei um pimentão Pimentão a gente pega Pega rápido, né Peguei essa batata Peguei só uma Porque a batata de lá Não é boa Tem essa batata Que eu peguei pra comer hoje É... Pegamos banana A banana tava barato Tava R$ 3,00 e pouco Ó Essa quantidade aí Saiu por R$ 4,70 A única coisa Que eu acho Que tava mais Em conta lá Já vou tirar do saco Senão daqui a pouco Vai ficar tudo molenga Alho Batata Repolho Cebola E duas caixinhas de ameixa Aí amanhã meu marido vai comprar fruta Ali no Nihei Onde a gente sempre compra Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Acho que foi só isso Ah, tá Aí aqui Tem o presunto E o queijo Já tá na... Na vasilha Aí aqui tá O... Requeijão E a gente pegou esse pão aqui, ó Eu comi A gente tomou café Gostei Não é ruim não De boas Agora eu vou falar pra vocês Aí, gente Essa compra deu R$ 716,90 Tão vendo? É sobre A gente fez uma compra menor esse mês Gente, eu nem mostrei o café A gente comprou o café 3 corações Que eu coloquei já na vasilha, viu? Aí não cabe todo E ficou esse pouquinho aqui Aí o armário tá assim, ó Ó Sobra um pouquinho das coisas Aí vai colocando Pregador Prendedor 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 de roupa É isso Eu vou organizar agora as coisas Prendedor de roupa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar na geladeira. Aí eu vou... Aí, gente, eu vou organizar as outras coisas agora. A mistura eu já organizei. É... As verduras também eu já organizei. Olha, ficou a lata de nascal aqui. Ai. Olha. Vou colocar aqui, que eu acho que ainda tem ali. Mexida, eu não sei. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo aqui sentadinha no chão, gente. Onde eu tava sentada, gravando... Arrumando o armário, né? As outras coisas eu não vou arrumar junto com vocês. Tá bom? Eu vou finalizar o vídeo agora. É... Quero desejar pra vocês que nunca falte, né? Alimento na mesa de vocês. Que vocês tenham sempre a condição de comprar, sabe? Os alimentos pra vocês. Pra os filhos, maridos. Quem tem, né? Que Deus abençoe a casa, a família. Né? Proporcione sempre o melhor. Tá bom? Pra vocês. É o que eu desejo de todo o meu coração. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.